Bom dia a todos meus alunos, estamos iniciando a nossa nona aula nesse dia 13 de outubro de 1960, 2020, estou lembrando que, o Eduardo entrando aqui, estou lembrando que há 60 anos eu estava iniciando minha vida, hoje completando exatamente 60 anos, então sou nascido em 13 de outubro de 1960 e agora em 2020, então, no dia de hoje, completo 60 anos. Mas que bom que eu estou aqui com vocês, trabalhando, cheio de saúde, vamos comemorar junto, um bom chimarrão, um bom e velho chimarrão, espero que todos estejam bem de saúde, que é o que importa, não adianta ser formado em duas, três faculdades, ter mestrado, ter nada, se não tiver saúde, se não tiver parceiros, amigos, companheiro, as namoradas, esposo, namorado, sei lá o que, tudo é possível desde que a felicidade seja intensa. Então, muito obrigado a todos pelos cumprimentos e vamos iniciar, vamos começar essa nossa aula, nós temos ainda um bom conteúdo pela frente, estamos falando do processo administrativo tributário, já iniciamos isso na outra aula e hoje, na terça-feira, estamos então com esse conteúdo. À noite eu vou repetir a mesma aula e na quinta-feira, não esqueça que tem aula, quem tem aula comigo de direito administrativo, a aula é mais curta, será em função do dia do professor, que não vai ser feriado, mas vai ter uma aula magna, então já convido, em nome da coordenação, todos para que participem dessa, assistam a essa aula magna, sempre é bom ouvir pessoas diferentes, com visão diferente, o estudo do direito, pessoal, ele é uma ciência social, vocês tem que pensar que é uma ciência social, uma ciência para a sociedade, para eliminar litígios, eliminar disputas, apaziguar as pessoas, né, eu nesses tempos até ouvi um professor dizendo que a pessoa que faz um divórcio, por exemplo, de outra, né, ela não resolve o problema, problema, ela resolve um contrato social pelo direito, né, então ela resolve o contrato, mas não resolve o litígio em si, porque a briga entre, às vezes, entre o casal continua, permanece, existem ligações de família, filhos, etc, etc, então às vezes tu resolve um problema que é o nosso papel, resolver o problema social, às vezes, de um casal, ou na área tributária, nessa situação que nós estamos aqui estudando, mas os litígios, às vezes, continuam, mas o nosso trabalho dentro do direito, exatamente, é resolver problemas ligados às questões sociais que envolvem pessoas, né, e agora até o direito tem que ser ampliado também pela proteção de animais, proteção do meio ambiente, e etc e tal, coisas que eram impensadas no início do direito e que hoje são bastante comuns, né. Vou abrir o chat aqui, tem uma pergunta, se a avaliação será na próxima aula? Não, pessoal, Gisele, né, as questões, nós vamos, na M2 e na M3, prestem bem atenção, nós vamos fazer avaliação através de peças, peças, no caso da M2, peças administrativas, no caso da M3, peças judiciais tributárias, M2, peças administrativas tributárias, né, em defesa dos nossos clientes, são estudos de caso, e na M3, depois de passar do conteúdo teórico, do processo judicial, nós vamos fazer algumas peças, algumas petições no âmbito judicial também na defesa de clientes, né, contribuintes normalmente. Então, vocês têm que estar atentos que nós vamos hoje seguir com o conteúdo teórico, vamos ver até onde a gente vai, provavelmente na semana que vem a gente conclui o conteúdo esse teórico, e daí a gente marca essas avaliações. Aí eu deixo um estudo de caso à disposição nessa plataforma, e vocês terão um tempo aí, um amanhã, para fazer o... Aí a gente dá um espaço maior, apresenta o estudo de caso, e vocês vão ter que resolver a situação específica através de uma peça administrativa, no primeiro momento, na M2, judicial, no segundo momento, na M3. Beleza? Então, sejam todos bem-vindos, né, obrigado a todos pelos suprimentos. Se houver mais alguma dúvida, Estou à disposição. Então, vamos iniciar aqui o conteúdo que... Continuar o conteúdo que tínhamos iniciado na aula passada, quando nós falamos da organização administrativa tributária. Vou fazer um release, um rescaldo aí da última aula. Nós dissemos que o... Os tributos são... Devem ser instituídos pelos órgãos públicos, né, pelas casas legislativas, então nós temos os tributos da União, dos estados e dos municípios, e, por definição, né, por definição, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, né, que pode ser paga em moeda ou em outra unidade fiscal definida em lei, que não constitua sanção de ato e visto e que deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, nós falamos muito desse artigo terceiro do CTN na última aula, quando dissemos com clareza, né, para vocês que, ao instituir o tributo, o governante, o gestor público, leia-se aí o chefe do Poder Executivo, que tem essa incumbência institucional de captar recursos pela tributação e gastar o dinheiro público e repartir também entre outros poderes, esse gestor tem que cobrar mediante atividade administrativa plenamente vinculada ao cargo dele os tributos. Então, cobrar os tributos é um dever, é um poder dever do gestor, por definição legal, né, então, no final da definição do que é um tributo, tem que ele deverá ser cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Claro, ao gestor do Poder Executivo, só pode haver a cobrança diretamente por ele administrativamente. Num segundo momento, ele entrega, se a pessoa não paga o tributo, para os membros da Procuradoria, no município, do Estado ou da União, para que eles façam a cobrança judicial, caso não surta efeito a cobrança administrativa. Então, nós falamos muito disso na última aula, da importância desses órgãos da administração tributária para exercer essa tarefa, para cumprir com essa obrigação de cobrar administrativamente o tributo. Então, não adianta, nada adianta, ter um sistema tributário, né, prever os tributos na Constituição, fazer as normas gerais de tributação no Código Tributário, depois, por lei ordinária, instituir os tributos em si, se não houver uma atividade administrativa, certo, para fiscalização e cobrança dos tributos. Então, nós estávamos falando sobre fiscalização. A tarefa número um dos órgãos da administração tributária, e aqui eu lembro, leia-se, Receita Federal, Receitas Estaduais e Receitas Municipais. É esses órgãos da administração municipal tributária, administração estadual tributária e administração federal tributária, que é a Receita Federal, que hoje chama-se de Super Receita, o papel principal desta organização, formada por vários servidores, temos fiscais, auditores, agentes administrativos, secretários, etc. Todas essas pessoas formam um conjunto chamado organização administrativa tributária. E o papel principal, e número um, é o de fiscalização tributária. Ou seja, buscar saber se a pessoa declarou corretamente, prestou informação acerca do fato gerador do tributo, possibilitando, então, a cobrança do tributo. Primeiro, fiscaliza, para depois cobrar o tributo. É assim que funciona. Então, a missão, a obrigação, a atividade, a atribuição dos fiscais, dos auditores fiscais, a missão número um, a atribuição número um, fiscalizar. A missão número dois, cobrar. Notificar as pessoas que devem, para que elas venham pagar o tributo. Repito, não adianta instituir tributo, se não houver um mecanismo de fiscalização e cobrança bem organizado, bem estabelecido. Isso que a gente chama, então, de organização atribuição tributária. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar aqui os slides da unidade 2. Deixa eu ver aqui, unidade 1 e unidade 2. Vou abrir aqui, unidade 2, que é o que nós vimos na última aula. E onde é que nós paramos. Então, eu fiz aqui, e vou mostrar de novo, que a administração tributária é essa atividade voltada à fiscalização e arrecadação. Isso que é importante. A administração tributária é para isso. Certo? Eu vou passar rapidamente aqui. E aí, eu coloquei para vocês que a atividade, a principal atividade da administração tributária é a fiscalização, que é o trabalho dos fiscais. A arrecadação, que é a notificação de cobrança feita pelos auditores, nesse slide que vocês estão vendo. Também é uma das atividades da administração tributária a inscrição em dívida ativa e emissão de uma certidão, caso a pessoa não pague. Então, inscreve-se o devedor numa dívida ativa e emite uma certidão que será a sustentação da execução fiscal. Eu não posso lutar ninguém promor uma execução fiscal sem ter em mãos, em anexo, a emissão da CDA. Coloquei na tela aqui a minha imagem, que é só para vocês irem acompanhando. Essa cobrança administrativa se dá no âmbito das receitas federais, estaduais e municipais e depois, pelas procuradorias, a cobrança judicial dos tributos. E, por fim, como última atribuição da organização administrativa tributária, é a emissão de certidões, que pode ser negativa, pode ser positiva e pode ser também positiva, com efeito de negativa, caso o contribuinte parcele os tributos devidos, e ele consegue uma certidão positiva, com efeito de negativa. E aí nós começamos a falar sobre a fiscalização, na aula passada, que é essa verificação das obrigações tributárias de cada pessoa física ou jurídica. Então, a fiscalização dentro do processo administrativo tributário é o papel mais importante. Se perguntarem para qualquer jurista ou advogado qual é o papel principal da Receita Federal, eles vão dizer fiscalização, certo? Então, o procedimento de fiscalização traduz-se, como eu disse aqui pelas palavras do Eduardo Zabak, num poder dever cometido às entidades impositoras. Eu imponho o tributo e tenho obrigação, tenho o poder e o dever de cobrar esse tributo instituído. Não adianta instituir tributo se não houver um processo de fiscalização intensa para que possa ser cobrado num primeiro momento administrativamente e num segundo momento judicialmente. Então, nós paramos aqui nesse slide 16, quando tratávamos de quem são as pessoas passadas a fiscalização tributária. E aí foi colocado aqui o artigo 194, o seu parágrafo único, que diz no CTN, Código Tributário Nacional, repetido isso no Código Tributário dos Estados, repetido isso no Código Tributário dos Municípios, que toda e qualquer pessoa, seja ela natural, jurídica, contribuinte, não contribuinte, isenta, imune, sei lá, pode ser fiscalizado, deve ser fiscalizado. Então, o artigo 194 amplia a possibilidade de fiscalização atingindo todas as pessoas. Também foi dito que o artigo 200, do CTN, garante aos fiscais tributários, por uma questão de segurança, que eles utilizem a força policial, força pública policial. Então, esse exercício da fiscalização, que é, às vezes, perigosa, porque atinge patrimônio das pessoas, as pessoas querem esconder o fato gerador para não pagar o tributo, querem esconder movimentação financeira, querem esconder aquisição de bens imóveis, querem esconder venda de mercadorias para não pagar ICM, querem esconder fabricação para não pagar IPI, querem esconder as importações, querem trazer de forma contrabandeada para não pagar imposto de importação, querem exportar sem demonstrar para o físico para não pagar imposto de exportação. Ou seja, os tributos, principalmente os impostos, as pessoas têm que fazer alguma coisa e declarar que fizeram para que o Estado possa cobrar. Se as pessoas escondem o que estão fazendo, é difícil cobrar o tributo. Por isso que a fiscalização é o papel principal dos órgãos da administração tributária. Então, o conjunto de pessoas envolvidas nesse processo, leia-se aí, auditores, fiscais, agentes administrativos, delegados da Receita Federal, etc., da Receita Estadual também, da Receita Municipal também, essas pessoas, secretários de fazenda, todos eles são envolvidos nesse processo administrativo de fiscalização para possibilitar o quê? A cobrança, certo? Então, a fiscalização apenas é um início de um processo administrativo para cobrar o tributo. Por isso que a gente chama de processo administrativo, porque ele se inicia com a fiscalização depois de constatada a movimentação empresarial ou da pessoa física, que seja qualquer pessoa que seja fiscalizada, é possível cobrar ela do tributo devido. Agora, se não houver fiscalização, às vezes perde-se em arrecadação. E, claro, que agora esses processos estão eletrônicos, é uma fiscalização muito mais automatizada, está muito mais facilitada. Tanto é que houve um aumento de arrecadação do governo federal nos últimos 10, 12, 15 anos para cá, em função das máquinas eletrônicas que possibilitam essa fiscalização. Controle de notas fiscais eletrônicas, cupons fiscais, importação e exportação, tudo o que é declarado pela internet, declaração do imposto de renda com possibilidade de compartilhamento de informações entre as pessoas. Uns dizem que pagaram o médico, o médico às vezes alega que não recebeu. Então, com esse compartimentação, com esse cruzamento de dados, é possível investigar, fiscalizar, se houve, de fato, pagamento, se não houve pagamento, se houve recolhimento, se não houve recolhimento. Então, o processo de fiscalização atinge todas as pessoas e hoje está muito facilitado pela lógica da informatização. Está ok? E aí nós ficamos de passar para vocês esse slide da folha, o slide número 17, aqui da folha 17, que, por previsão também do CTN, diz o seguinte, quem deve informar a receita? No caso, o CTN trata dos tributos federais, mas isso também é repetido nos códigos tributários estaduais e nos códigos tributários municipais. Então, vejam aqui o que diz o artigo 197 e seus incisos. Os tabelhões, certo? O pessoal dos cartórios, os escrivães, os inventariantes, os bancos, os síndicos de massa falida, comissários, liquidatários e outros que a lei determinar devem prestar informação para a receita. Seja tributo federal para a receita federal, caso seja tributo estadual para a receita estadual, caso seja tributo municipal para... Então, vejam, a pessoa hoje compra um imóvel, faz a escritura, a escritura pública, e depois, ao elaborar a escritura pública, já é informado, tem um documento de informação que é mandado para a receita federal e é mandado para a receita estadual e é mandado também para a receita municipal com a finalidade de cobrar o tributo e averiguar. A receita federal quer saber como é que ele comprou esse imóvel. Ele tinha a declaração de imposto de renda compatível com essa compra, já começa a fiscalização. Para fins de município, para cobrança do ITBI, tem que ser informado o município que está havendo uma transferência de bem imóvel a título oneroso, incide o imposto sobre transmissão de bens imóveis, o famoso ITBI. Já o município vai cadastrar o novo proprietário como novo proprietário para fins de cobrança de IPTU. se for doações, se for herança, também tem que informar porque o cartório informa o Estado para fins de cobrança do ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doações. Então, vejam que todos esses atores envolvidos em fatos geradores de tributos que confirmam a hipótese tributária e que, portanto, darão origem a uma obrigação tributária e devem prestar informações. Então, a atividade fiscalizatória do Estado é um pouco facilitada porque tabeliantes, escrivães, inventariantes e todas as outras pessoas que a lei determina devem prestar informações. Mesmo não sendo fiscalizadas, elas automaticamente devem prestar informações. E aí fecha-se o cerco. as pessoas, então, passam a informar e isso facilita muito o trabalho da fiscalização. É claro que alguns e nós, advogados, aliás, estamos incluídos nisso, nós temos o direito ao sigilo profissional. Imagina que um cliente teu te procure para fazer uma defesa administrativa no âmbito da Receita Federal, por exemplo, e te passe uma informação sigilosa, já que tu é advogado dessa empresa ou dessa pessoa. A lei, no caso, o Código Tributário Nacional, prevê que ninguém será obrigado a depor a respeito de alguma informação por um Estado ou profissão. Ou seja, o direito de guardar essa informação entre cliente e advogado, entre cliente e médico, por exemplo, que acontece muito, a pessoa está no leito de morte, resolve contar um fato para o médico que está protegendo. Então, por profissão, por previsão legal e por questões de sigilo profissional, esses profissionais, no caso, advogados, exemplo aqui, advogados, médicos, contadores também, eles podem guardar segredo porque eles não podem ser um denunciante do seu próprio cliente. Então, o sigilo profissional teve que ser garantido aqui, no caso, acerca dessas informações que às vezes são contadas na intimidade de uma consulta perante um advogado, por exemplo. Então, nós, advogados, é lógico, não podemos trabalhar como caguete, como informante da Receita Federal. Por quê? Porque nós temos esse dever de guardar sigilo acerca das informações de nossos clientes. É o que a gente chama de confidencialidade. Confidencialidade. Bom, a Receita Federal, Estadual, Municipal, também deve manter sigilo em relação a terceiros sobre o que tem apurado. Nós temos visto alguns vazamentos que são indevidos acerca de informações apuradas pela Receita. Certo? Então, esse sigilo fiscal também é uma das garantias. É um debate intenso no STF acerca do alcance desse sigilo fiscal. O que o STF tem decidido atualmente é que entre os órgãos da Receita, das Receitas Estaduais e da Receita Federal, não há por que manter o sigilo. Essa troca de informações deve acontecer. Porque todos pertencem à União. Lembre-se que no artigo primeiro da Constituição diz que a União formada, a República Federativa do Brasil é formada pela União indissolúvel de estados e municípios. Então, compõe uma só pessoa. A União é uma pessoa só, só que ela se divide federativamente entre estados e municípios. Mas elas devem transitar as informações entre elas, certo? Em relação aos fatos apurados por cada uma delas para facilitar o processo de fiscalização que vai possibilitar a arrecadação tributária para todos os entes da federação. Os contadores, guarda-livros, como eram chamados antigamente, e devem manter os livros comerciais e a sua escrituração em um depósito próprio. E hoje tudo é informatizado, mas num passado muito recente isso era feito através de livros fiscais, etc. Então, principalmente essas questões que guardam os direitos do trabalhador como direitos previdenciários, direito de fundo e garantia, direito ao seguro-desemprego, esses direitos que poderão ser usufruídos pelo trabalhador no futuro devem, e essas anotações devem ser guardadas para que haja uma proteção efetiva desses direitos no futuro. Embora já haja hoje a informação acerca disso para as receitas por meio eletrônico, e isso fica gravado lá nos arquivos eletrônicos da receita, é importante alguns documentos serem ainda mantidos sobre a guarda e a manutenção por alguns anos até que seja gozado esse direito dos trabalhadores. Então, aqui nós temos algumas regras definidas no CTN que esclarecem acerca desse quesito fiscalização, esclarece quem deve informar o que é o sigilo, qual é a previsão acerca desse sigilo hoje na legislação para que a gente possa entender o trabalho dos fiscais tributários. Então, se tu for advogado de algum cliente que está sendo fiscalizado, fique atento a essas informações que nós estamos colocando aqui nesse slide. Certo? Bom, aqui no artigo 198 parágrafo terceiro é que a questão do sigilo fiscal é bastante esclarecida. Olha só, a lei complementar 104 de 2001 que está aqui na tela diz que não é vedada a divulgação de informações relativas de 2001 para cá. O Código Tributário Nacional foi feito em 1966 por uma lei ordinária, hoje ele é entendido como uma lei complementar, nós estamos em 2020 e a partir de 2001 há 19 anos 19 anos é que houve essa mudança dizendo que não precisa ser guardado o sigilo fiscal quando há uma representação fiscal para fins penais. Então, a pessoa que recebe uma representação por um listo tributário ela pode ter seu nome divulgado. Qual é a intenção desta lei, dessa legislação que alterou o Código Tributário Nacional? é constrangimento, é quase que uma sanção política, né? Olha, a empresa tal está representada por ter cometido um crime tributário, a pessoa física tal está sendo representada no Ministério Público que vai promover uma ação penal porque cometeu um ilícito. Eu só entendo justificável essa decisão para constranger a pessoa a realizar o pagamento. não tem outra explicação por que dar divulgação de representação fiscal para fins penais. Imagina, ainda não se apoiou o crime propriamente dito, mas a Receita Federal entendeu que houve um crime e já representou para o MP e o MP, então, pode dar divulgação disso. E o MP, de fato, divulga isso. Às vezes, nas suas páginas constrangendo as pessoas até, às vezes, a fazer o pagamento. e esse, quem sabe, é o objetivo principal dessa possibilidade de quebra de sigilo fiscal para fins penais. Outra possibilidade é divulgar as pessoas físicas ou jurídicas que estão inscritas em dívida ativa, ou seja, não pagar o tributo no prazo certo, embora não pagar o tributo não seja crime, os crimes são outros, previstos e já vistos por nós, segundo a lei 8.137 de 90, mas a pessoa que deixa de pagar no prazo pode ter seu nome inscrito e deve ser inscrito em dívida ativa e figurar numa lista que vai ser divulgada na imprensa, por exemplo. Olha, são devedores inscritos em dívida ativa no Brasil, devedores da Contribuição Previdenciária e INSS e meter essa lista no jornal e publicar. Eu lembro uns anos atrás que a Veja, a revista Veja, publicou na capa, depois de 2001, os maiores devedores inscritos em dívida ativa da Receita Previdenciária. É um constrangimento forte, né, ter o seu nome publicado. Ah, professor, mas o cara está devendo, tem mais é que publicar o nome dele. não sei se há essa necessidade, né, porque às vezes pessoas não pagam porque não podem pagar, não é porque não querem pagar ou que são criminosos. Mas, o que nós vamos dizer? A lei complementar 104 possibilita a divulgação e alguns municípios fazem isso para constranger as pessoas a pagarem o IPTU, por exemplo, tem pessoas que devem ter ido alguns anos, tem o seu nome escrito em dívida ativa e em seguida é feita uma publicação no jornal local dizendo quem são os devedores de IPTU na cidade. Tem prefeitos que não fazem, tem prefeitos que fazem, tomam essa atitude. Existe algum risco? É, existe um risco de tu publicar o nome de uma pessoa como devedora e a pessoa não estar devendo. E ela pode ingressar com um pedido de indenização por dano moral, sei lá, dano material, se for o caso. Desde que haja comprovação do dano, ela pode até ingressar com uma ação contra o município e o município ter que pagar uma grana ainda por estar publicando o nome dela de forma indevida. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão da divulgação de pessoas físicas ou jurídicas incluídas em dívida ativa, que é uma possibilidade legal, mas que deve ser comedida, deve ser pensada antes com muito carinho. E também aqueles que são agraciados com parcelamento, que foram homologados os parcelamentos ou moratória, que é a possibilidade de pagar o tributo depois de um tempo. Moratória é isso. Então, parcelamento tem que pagar mês a mês e a moratória vai esperar um ano, dois anos para pagar um tributo. Situações de emergência, de pandemia, por exemplo, seria justificável essas moratórias. Eu até, eu acho que houve agora nesse período, não sei quem era do Simples Nacional e a pandemia ativa, todo mundo, então foi dado um prazo maior para declaração do imposto de renda, para pagamento do imposto de renda, a primeira parcela. Então, isso é uma moratória, é um prazo dado ao devedor de tributo para que o pagamento seja feito posteriormente. E o parcelamento é quando existe uma lei autorizada do parcelar dívidas já vencidas e as pessoas, então, vão ter algumas vantagens, de multa, juros e tal, e aderem ao parcelamento. Em caso de parcelamento e moratória, o nome das pessoas pode ser divulgado, até para que as pessoas saibam que foram agraciadas também. nesse caso, se justifica a divulgação dessas informações, porque elas podem facilitar a vida das pessoas que têm esses direitos, para que elas tomem conhecimento desses direitos. Então, nós temos que a lei complementar 104, ela autoriza uma quebra, entre aspas, do sigilo fiscal em relação a isso que nós temos aqui, relativo à inscrição e dívida ativa, representação fiscal para fins penais e parcelamento e moratória, que nós vimos e explicamos agora há pouco. Bom, nós temos o artigo 198, em seu parágrafo primeiro, inciso 1, 2, e parágrafo segundo, do CTN, que diz o seguinte, a exceturso do disposto nesse artigo, além dos casos previstos no artigo 199, os seguintes, requisição da autoridade judiciária, quando o juiz pede uma informação para a Receita Federal, Estadual, Municipal, não há sigilo fiscal, gente, o juiz pode e deve pedir essas informações e aqui o próprio Código Tributário Nacional, ele prevê claramente que é dado ao juiz e não poderia ser diferente na busca da justiça, da aplicação correta da justiça, que a autoridade judiciária não tivesse acesso às informações fiscais das pessoas. Então, o Poder Judiciário tem, sim, direito de quebra de sigilo fiscal por autorização legal expressa aqui no parágrafo primeiro, inciso 1 do CTN, relativo ao artigo 191. Outra situação que não é de interesse judicial, mas interesse administrativo, a solicitação, solicitações, aliás, de autoridade administrativa no interesse da administração, desde que seja comprovado a instauração regular de processo administrativo. Então, aqui vem uma autorização também legal para que os órgãos da administração tributária troquem informações entre si, facilitando o processo de fiscalização, desde que haja a instauração de um regular processo administrativo. Essa discussão vocês viram acontecer agora na questão do CARF, bota o CARF para cá, bota o CARF para lá, que é o Conselho de Recursos Administrativos Federais, e o COAF, que é um outro conselho lá, sei lá como é que chama, um comitê de investigação do Banco Central. Então, tira do Banco Central, bota no Ministério da Justiça, se houver, pessoal, um regular processo administrativo instaurado contra uma pessoa, essas informações são possíveis de serem transitadas, de serem compartilhadas. Agora, não pode haver compartilhamento de informações fiscais tributárias, que é o que nós estamos tratando aqui, se não houver um processo. E o processo é importante porque possibilita a pessoa investigada a se defender, apresentar argumentos, contraditório, ampla defesa, etc. O que não pode haver é essa troca de informações sem o devido processo entre autoridades administrativas, porque aí seria fofoca para cá, fofoca para lá, daqui a pouco não tem um processo, vaza essa informação. Certo? Então, agora foi trocado o desobito aqui, o COAF virou o IF, Unidade de Inteligência. Essa Unidade de Inteligência que estava no Banco Central, depois foi para o Ministério da Justiça, aquela discussão entre o Moro e o presidente, sei lá, não lembro bem como é que foi essa confusão. Sei que eles mudaram até de nome para fugir. Então, esse COAF, essa Unif, o IF, eles têm o poder de fiscalização, o poder de autoridade, o poder de império para investigar, como diz o Victor, impedir lavagem do dinheiro de pessoas que têm caixa 2, depois querem legalizar o dinheiro que não declararam legalmente. Tem indústria, pessoal, só para exemplificar, que produz mais do que declara, industrializa mais do que declara para fugir e não declara todo o fato gerador do tributo para fugir da obrigação tributária. Então, existe a lei do IPI, existe a hipótese de incidência que é fabricar, a pessoa fabrica, que é o fato gerador, só que esconde do Fisco Federal a fabricação para pagar menos em relação à sua obrigação tributária. Então, nós temos, primeiro, lei, existe a lei. Segundo, hipótese de incidência, quem vier industrializar um produto tem que pagar o IPI. Terceiro, o fato gerador tem que acontecer, que é industrializar e vender o produto. É nesse momento da fabricação e da venda que se esconde da União essa fabricação e essa venda, para fins de prestar informação falsa ou omitir informação para fins de pagar menos tributo. Bom, depois tu tá com o dinheiro na mão, como é que tu compra um apartamento se tu não declarou que recebeu esse dinheiro? Como é que ele surge esse dinheiro do nada? E aí vem a lavagem de dinheiro, ou seja, pegar um dinheiro que é sujo, em tese, e transformar ele num dinheiro limpo. Para isso, tem que lavar o dinheiro. Isso é uma figura de linguagem. Lógico que ninguém vai lavar dinheiro numa máquina de lavar roupa, mas, no fundo, é o crime contra a ordem tributária que o Vitro chama de sonegação fiscal, mas a gente já viu que esse nome sonegação não é usado mais. É um crime contra a ordem tributária de lavagem de dinheiro? Não, a lavagem de dinheiro é só a tentativa de legalização do dinheiro sujo. Agora, o dinheiro auferido sem declaração para os órgãos da Receita Federal precisam depois serem legalizados. Algumas pessoas jogaram esse dinheiro para fora do país, lembra-se? E o Temer, como presidente, disse, ó, quem trouxer de volta para o país e declarar, eu vou cobrar um X aí, vou dar um desconto e tal, e aprovou uma lei, uma medida provisória, virou lei depois e aí o pessoal começou a trazer o dinheiro esse que eles tinham em Caixa 2 lá na indústria e começaram a trazer para poder comprar imóveis aqui ou até justificar a compra de imóveis que já tinha sido feito, mas que as pessoas não passaram os imóveis, não tinham passado os imóveis por seu nome e aí trouxeram esse dinheiro de lá, justificaram a compra, conseguiram comprovar a renda e aí passaram a ter os documentos de propriedade dos imóveis que já tinham adquirido há anos atrás. Então, eles tiraram os contratos da gaveta e fizeram as escriturações porque agora tinham sustentação financeira para comprar esses imóveis às vezes de alto valor por pessoas muito ricas. Então, essa repatriação do dinheiro, inclusive, parte da repatriação desse dinheiro foi para os estados e municípios, porque como já havia sido retirado da arrecadação dos estados e municípios esse valor pelo crime tributário, também chamado pelo rito de sonegação fiscal, que não está errado também, mas esses crimes já aconteceram no passado, embora às vezes tecnicamente prescrito, mas tu prescreve a questão criminal, mas não consegue legalizar o dinheiro da mesma forma. Então, tem que haver essa repatriação. Na repatriação do dinheiro é que foi possível dividir um pouco dessa receita para os estados e municípios. Foi um alento até um alívio para alguns municípios que tinham dificuldade de fazer. não estou indicando aqui a atitude do ex-presidente, acho que até foi melhor trazer um pouco de volta e movimentar aqui esse dinheiro do que deixar lá fora e não pagar nada. Então, pelo menos, alguns pagaram. E o crime não foi para frente porque já estava prescrito, provavelmente. Vamos adiante nesta possibilidade de quebra do sigilo fiscal que é o parágrafo segundo, que foi citado no artigo 198. O que diz aqui? O intercâmbio de informações sigilosas de informação sigilosa no ano da administração pública será realizado mediante processo regulamento instaurado, já dissemos isso para vocês, e a entrega dessas informações em entregar sigilosa será feita pessoalmente à autoridade solicitante mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Isso aqui até teve um decreto na época da eleição para presidente da república que quebraram o sigilo de algumas informações da filha do José Serra. Não sei se vocês lembram quando ele foi candidato a presidente, oito anos atrás eu acho que foi isso, ou seis anos atrás, sei lá, o José Serra teve a quebra de sigilo fiscal dele estabelecido e aí houve a conclusão de que teve uma lavagem de dinheiro para a filha e tal e aí o que que aconteceu? Essas informações vazaram e aí o governo federal fez um decreto determinando como é que a gente diz um método uma conduta a ser respeitada pelos auditores no sentido de não deixarem vazar essas informações trocadas entre os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal. Então todas essas informações só podem ser compartilhadas se houver o devido processo administrativo regularmente instaurado e que isso não vaze. Por isso tem que emitir um recibo de entrega dessa documentação porque se vazar eu entreguei para ti aqui o recibo. Então alguém vai pagar por esse crime de vazamento de informações fruto do intercâmbio do sigilo fiscal no Brasil atualmente. Então é um assunto bastante polêmico que suscitou discussões e julgamentos no STF inclusive alguns ministros do STF disseram olha não é possível isso isso é inconstitucional o sigilo fiscal garante que não haja essa troca de informação mas a maioria dos membros do STF disse não 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 essa troca de informação é importante para o Estado é importante para arrecadação e essa arrecadação é feita por União Estados e Municípios então eles têm que compor esse intercâmbio eles têm que fazer parte dessas informações eles têm que ter acesso a essas informações e aí o STF disse então que haveria possibilidade sim de quebra de tígio fiscal desde que houvesse desde que acontecesse através de intercâmbio dentro de um processo regularmente instaurado com recibo de entrega de informação etc e tal e nós agora entramos na questão do sigilo bancário que é uma outra situação tem o sigilo fiscal são as informações da receita das receitas e nós temos agora a questão da administração tributária e os bancos se é possível quebrar também o sigilo bancário das pessoas para saber a renda delas o faturamento a quantidade de dinheiro que elas têm depositado etc e tal e aí nós temos algumas modificações de ordem legal também no código tributário que é a lei complementar número 105 também em 2001 lembre-se a lei complementar 104 tratou da quebra do sigilo fiscal no CTN a lei complementar 105 tratou da quebra do sigilo bancário no CTN são duas leis complementares que alteraram o código tributário nacional então diz diz aqui o o o a emenda da lei complementar 105 estabelece expressamente a possibilidade da fazenda pública obter informações bancárias ou financeiras do contribuinte diretamente das instituições onde essas movimentações bancárias são realizadas certo então nós temos aqui a os artigos da lei complementar 105 que alteraram o código tributário nacional diz assim artigo 6 da lei complementar 105 não sei se estou indo rápido demais vocês me interrompam aí e aí a gente retoma mas eu acho que está bem tranquilo certo se for caso aí BR diz aqui no artigo 6 as autoridades da administração tributária agora vocês já sabem o que são essas autoridades são órgãos são membros servidores da administração tributária então fiscais auditores etc as autoridades e os agentes fiscais tributários da união dos estados do distrito federal dos municípios somente poderão examinar documento somente poderão examinar documentos livros e registro de instituições financeiras inclusive referente a contas de depósito e aplicações financeiras contas e aplicações quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso pessoal isso nos remete àquele artigo 198 do CTN que fala também que só pode haver compartilhamento de informações ou quebra do sigilo fiscal se houver um devido processo administrativo isso é um básico fundamental a autoridade fiscalizadora receita vamos pensar receita federal tem que instaurar um processo administrativo o que é um processo administrativo tem que ter um início meio e fim tem que ter um processo físico formal agora ele é eletrônico mas ele era físico então ser instaurado um processo de fiscalização de forma formal uma redundância formalmente instaurado esse processo aí é possível também quebrar o sigilo bancário das pessoas também é possível quebrar o sigilo bancário das pessoas isso foi uma luta também dentro do congresso e isso foi uma luta também no STF quando da 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 DINC combatia a constitucionalidade dessa quebra de sigilo bancário muitas pessoas contra isso dizendo que isso não é possível que a questão previsão do sigilo o artigo 5º lá tem a previsão do sigilo da pessoa e tal e isso incluiria o sigilo bancário ou movimentação terceira em bancos mas mas a lei complementar 105 abre essa possibilidade de quebra de sigilo bancário desde que haja um processo administrativo instaurado ou um procedimento fiscal em curso devidamente formalizado em que a pessoa saiba que está sendo inclusive investigado e processado ok então aqui nós temos uma previsão já de quebra de sigilo bancário possível teve um aluno meu que escreveu uma monografia sobre basicamente sobre esse artigo 6º da lei complementar 105 se era constitucional isso antes do julgamento definitivo do STF e uma das questões dele era essa que está na tela aqui agora se há necessidade pessoal de intermediação judicial para quebra do sigilo bancário em favor do fisco se dentro de um processo administrativo tributário normal é preciso seria necessário seria necessário uma intervenção judicial para conseguir acessar essas informações essa que era a questão trazida por ele então nós tivemos essa discussão no STF e foi julgada olha aqui 4 anos atrás apenas essa lei é de 2001 essa lei complementar 105 é de 2001 somente em 2016 é que essa ADIM foi julgada pelo STF os que os ministros que eram a favor da quebra do sigilo bancário desde que instaurado um simples processo administrativo e não um processo judicial diziam que não se tratava de quebra de sigilo bancário mas de transferência de informação entre o banco e o fisco esses eram os argumentos pró os que eram contra eu acho que era Marco Aurélio de Mello e o Celso de Mello que se aposentou agora eles entendiam que continuava sendo uma ofensa ao direito à intimidade e à privacidade que é o que está previsto no artigo 5º da Constituição num dos seus incisos quem quiser procurar para nós seria importante então lá no artigo 5º tem um inciso que diz que é dado às pessoas direito à intimidade e privacidade e os ministros do STF que eram contra a quebra do sigilo bancário pela fiscalização tributária tinham como argumento principal a própria Constituição os que eram pró segundo o quadrinho aqui deve ser instaurado regular processo administrativo fiscal isso é o que diz a lei tendo um processo administrativo fiscal instaurado pode quebrar o sigilo bancário agora o Celso de Mello disse a administração tributária embora podendo muito não pode tudo então o Celso de Mello continuou dizendo que era contra a quebra do sigilo bancário pela fiscalização tributária mesmo havendo um processo administrativo ou seja o Marco Aler de Mello perdão o Celso de Mello que se aposentou agora teve o último voto dele a semana passada disse olha eu acho que a administração tributária tem muita força mas não pode não pode ofender a Constituição naquilo que se refere a intimidade e a privacidade e aí por último garantia do contribuinte a pré-venudicação da abertura do processo vejam só pode quebrar o sigilo bancário se houver uma intimação da pessoa ao qual o sigilo está sendo quebrado e estava acontecendo coisas que não eram assim dessa forma havia quebra de sigilo bancário pela Receita Federal sem que a pessoa fosse intimada do devido processo administrativo instaurado certo então diz aqui os contra o próprio físico decide sobre a quebra de sigilo então há uma parcialidade então aquele que investiga que vai te acusar tem mais força né e isso traz uma uma quebra de parcialidade então temos aqui o julgamento do STF quanto ao sigilo bancário uns a favor da quebra do sigilo bancário com essas justificativas que estão em azul aqui e outros aqui em cor de rosa ali lá os contra que não concordaram foram voto vencido pessoal os contra a quebra do sigilo bancário tiveram voto foram voto vencido nessa discussão nesse julgamento acho que eu tenho aqui a a a decisão a decisão do STF que é vinculante e obriga todas as demais instâncias do poder judiciário alterou o entendimento que vigorava há décadas no Brasil e que havia sido confirmado pelo STF em 2010 já no sentido de que tal acesso às informações pela receita somente era possível através de prévia ordem judicial isso foi foi uma decisão tomada agora em 2000 foi em 2010 aí nós temos agora dois ministros que foram vencidos nessa nova discussão que foi em 2016 então diz o Marco Aurel de Mello a administração tributária embora pode muito não pode tudo não faz sentido que as partes envolvidas na relação litigiosa sejam órgão competentes para solucionar esse litígio e o Marco Aurel de Mello que eu esse dia eu vi um comentarista político do Rio Grande do Sul dizendo que o Marco Aurel de Mello agora é o VAR vocês que entendem de futebol sabem o que é o VAR que o Marco Aurel de Mello é o VAR agora do que vai ficar ali como sendo o único que vai diluir essas dúvidas mais técnicas nós temos agora um monte de ministros que são mais políticos e um técnico que seria o Marco Aurel de Mello o mais técnico deles todos e o Marco Aurel de Mello é primo do Collor de Mello foi guindado a ministro do STF pelo Collor em 90 nós estamos em 2020 já fazem 30 anos então que o Marco Aurel de Mello já é ministro do STF e o Celso de Mello já estava há 40 anos no STF pelo que se sabe então esses dois se o VAR está dando polêmica de futebol imagina no judiciário é claro que essa é uma é uma retórica uma força de expressão dizer que ele é o VAR porque ele é o de fato mais positivista dos ministros ele analisa discute a luz literal da constituição a luz da interpretação literal da constituição outros ministros o Barroso o Fuchs eles têm uma certa influência política não sei da onde que levam eles a tomar decisões às vezes contrárias ao que está escrito no próprio texto constitucional bom o que nos interessa é que embora houvesse aquela decisão de 2010 dizendo que não poderia quebrar o sigilo bancário a não ser por ordem judicial nós tivemos uma nova decisão então em 2016 por maioria dos votos 9 a 2 ou seja voto vencido Marco Aurélio e o Celso de Mello prevaleceu o entendimento a norma não resulta em quebra de sigilo bancário mas sim transferência de sigilo da órbita bancária para fiscal ambas protegidas contra acesso de terceiros porque claro quando tu transfere informação do banco para o fisco tem que ter um recibo então elas de fato em tese estariam protegidas essas informações então não haveria quebra do sigilo para pessoas não envolvidas no processo então diz o STF por fim a transferência de informação é feita dos bancos ao fisco que tem o dever de preservar o sigilo então o fisco vai preservar o sigilo e não é também o que a gente tem visto às vezes acontecer tem vazamento nesse processo então tem que ter um cuidado o STF decidiu assim agora em 2016 então nessa ADIM ficou definitivamente posta que é possível quebrar o sigilo bancário das pessoas desde que haja um processo administrativo instaurado em que a receita então abre o processo notifica a pessoa que existe o processo e diz olha eu vou quebrar o teu sigilo eu vou pedir informações aos bancos e vai de fato ter essas informações trazidas ao processo legal? vamos adiante os estados e municípios somente poderão obter informação prevista no artigo 6 uma vez regulamentada a matéria com as seguintes garantias pertinência temática entre a obtenção da informação e o tributo objeto da cobrança claro que se é um tributo que é federal não adianta o município querer se interferir nisso entrar nessa discussão breve notificação do contribuinte quanto a instauração do processo sujeição do pedido ao acesso a um superior hierárquico então não é o fiscal nem o auditor que vai tomar essa decisão ele tem que consultar o seu chefe superior lá do órgão da administração tributária existência de sistema eletrônico de segurança que garanta esse sigilo de não vazar o sigilo que não seja físico sim eletrônico com garantia de manutenção do sigilo para terceiros e estabelecimento de instrumentos de apuração e correção dos desvios então vejo que mesmo que tenha sido fragilizado essa questão do do da quebra do sigilo bancar no Brasil a partir de 2016 com a decisão professor mas em 2001 a lei foi promulgada e publicada se invalia desde 2001 só que como havia essas adins tramitando houve uma suspensão desse dessas dessas trocas de informações por um tempo até aqui em 2016 2010 diz que não podia quebrar e em 2016 agora diz que pode quebrar o sigilo porque o STF entendeu que não é quebra de sigilo é troca de informações necessárias ao processo de fiscalização tu vê que nós estamos tratando aqui da administração tributária ainda na fase de fiscalização para apurar o fato gerador do tributo por isso que eu disse a administração tributária tem como função principal a fiscalização para fiscalizar precisa às vezes quebrar o sigilo fiscal quebrar o sigilo bancário daqueles que são investigados mas isso não pode ser assim de qualquer forma tem que haver um devido processo administrativo instaurado certo que tem um início um meio e um fim a ser perseguido então processo o processo é que garante a participação do investigado é o que dá a ele o direito de gozar do princípio do contraditório e da ampla defesa então por isso que é a necessidade do devido processo e essas garantias aqui estabelecidas no ativo também são importantes por isso que o STF embora tenha possibilitado fragilizado a quebra do sigilo bancário impôs algumas condições necessárias para que isso não chegue nas mãos de terceiros não envolvidos no processo propriamente dito bom aqui uma dúvida que deve ser isso também foi discutido no STF eu acho que foi o ministro Dias Toffoli que definiu isso aqui esses dados obtidos pelo FIS com base na lei complementar 105 podem ser utilizados em eventual processo penal estava sendo envolvido as informações do 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 de aberto o do do false out do STJ não aberto se não os dados obtidos pela receita Federal do Brasil, com fundamento no artigo 6º da Lei Complementar 105, mediante requisição direta às instituições bancárias, no âmbito do processo administrativo fiscal, sem prévia autorização judicial, sem prévia autorização judicial, não podem ser utilizados no processo penal, sobretudo para dar base à ação penal. Agora, se no processo administrativo penal tem um pedido judicial de informação, bom, aí essas informações com autorização judicial poderão ser utilizadas como prova de crimes tributários. Se não houver, se for um pedido direto da Receita Federal, direto ao banco, essas informações trazidas do banco até a Receita Federal, ou Receita Estadual, ou Receita Municipal, não poderão ser objeto de prova numa ação penal futura a ser proposta pelo Ministério Público. Isso é importante, isso aqui é importante vocês terem essa informação, porque às vezes pode que algum cliente esteja sofrendo um processo penal, cujas provas sejam aquelas trazidas pelo processo administrativo sem intervenção judicial, ou seja, sem que haja um devido processo judicial instaurado, que possibilitaria a defesa da pessoa do investigado. Então, nós temos que garantir isso ao investigado, a ampla defesa é participar do processo, isso é ampla defesa. Eu não posso ser tomado de surpresa lá na frente, quando o processo já dou um monte de tempo, aí o meu cliente vai ser intimado, ó, daqui pra frente vai te defender, sim, mas o que aconteceu lá atrás? Aquelas quebras de sigilo, aquelas coisas, tudo que eu não participei de nada disso aí, está sendo usado contra mim agora, eu deveria ter participado lá atrás já, do processo. Isso é o que garante a lisura do processo, tanto administrativo quanto judicial. Então, no Brasil foi garantido o direito ao contraditório, ou seja, o direito de defesa das pessoas. Contraditar significa contra, contraditar. Alguém está me acusando de alguma coisa, eu tenho direito de me defender, isso é o contraditório. Agora, pra exercer o contraditório, eu preciso ter ampla defesa, eu preciso lançar a mão da ampla defesa, eu tenho que ter todos os instrumentos pra conseguir alcançar a minha defesa. Como é que eu vou lançar a mão de uma ampla defesa se eu só passei a participar de um processo que já andou um tempo e eu não participei desse processo lá atrás, eu só estou entrando agora? Então, vocês têm que pedir anulação de todos esses processos em função desta lógica da ampla defesa que nós estamos tratando aqui. Bom, se a pessoa foi fiscalizada, foi notificada pra pagar e não pagou, aí entra a questão do... Então, houve uma fiscalização e houve uma cobrança. A cobrança é a notificação pra pagar. Depois de apurado que a pessoa é devedora de um tributo, ela é notificada pra fazer o pagamento. Caso ela não faça o pagamento, a administração tributária tem a obrigação de inscrever em dívida ativa essa pessoa. O que possibilitará no futuro uma cobrança judicial, chamado execução fiscal. Então, a dívida ativa, ela é um crédito não pago pelo sujeito passivo e que pode ser com referência a dívidas tributárias e não tributárias, certo? A inscrição em dívida ativa, ressalto isso aqui agora, elas podem ser de dívidas não tributárias também. Se tu, por exemplo, sofreu uma multa de trânsito, tu comete uma ilegalidade no trânsito, ultrapassa o sinal vermelho, por exemplo, no semáforo, tu recebe uma multa, essa multa não sendo paga será inscrita em dívida ativa. Essa inscrição em dívida ativa é de um crédito não tributário, certo? Que pode ser do município, pode ser do Estado, normalmente é do Estado esse crédito. O Estado terá na sua organização administrativa tributária o dever e a obrigação de inscrever em dívida ativa aquele crédito não tributário, que é no caso de uma multa de trânsito. Por que multa de trânsito não é tributo, professor? Porque lá na definição tributo diz que tributo não constitui sanção de ato ilícito, e multa de trânsito constitui uma sanção de ato ilícito, por isso que não é tributo. Mas a maioria dos créditos que serão inscritos em dívida ativa são tributários. Isso tem que ser dito aqui com bastante clareza. A maioria das dívidas inscritas em dívida ativa, a maioria das dívidas das pessoas em relação ao Estado são tributárias, mas existem dívidas não tributárias também e que devem ser inscritas em dívida ativa. Então o papel da Receita Federal Estadual Municipal também é, além da fiscalização, além da cobrança, terceiro papel da administração tributária é inscrever os devedores em dívida ativa. E veja o que eu falei há pouco, né? Aqueles que têm dívida ativa poderão ter os seus nomes divulgados na imprensa, em órgãos de divulgação. Para forçar o pagamento, provavelmente esse seja o intuito. O que são dívidas não tributárias, então? Ou créditos, quando há um débito por parte do contribuinte, porque há um crédito por parte do Estado. Quem estudou um pouquinho de contabilidade sabe disso. Então a dívida ativa não tributária, ou seja, o crédito não tributário que o Estado tem, pode ser alugueres de prédios públicos para particulares, cobrança de tarifas, né? Luz, água, quando há uma concessionária. Indenizações podem ser cobradas em processos de contratação que não foram cumpridos, pode pedir uma indenização. São multas de qualquer natureza, seja natureza ligada ao controle do Tribunal de Defesa, por exemplo. Então eu vejo um prefeito que deixa de apresentar a sua... Nós vamos ver isso quando estudarmos a Lei da Responsabilidade Fiscal. Quando o prefeito deixa de entregar os relatórios previstos na Lei da Responsabilidade Fiscal, ele recebe uma multa acerca do seu subsídio anual, que importa às vezes em 30% do valor do subsídio dele. Então se ele deixar de entregar os relatórios previstos na Lei da Responsabilidade Fiscal, ele sofre uma aplicação de uma multa pelo Tribunal de Contas do Estado. Esse crédito que o Tribunal de Contas tem em relação ao prefeito, ele é uma dívida não tributária, porque no fundo é uma sanção aplicada ao prefeito. Os outros créditos que o Estado tem, daí são tributários. Então nós dividimos os créditos do Estado em não tributários e tributários. Os tributários se referem, logicamente, aos tributos, impostos, taxas e contribuições efetivamente não pagas. Certo? Inclusive as multas, que são sanções, são consideradas e são incorporadas no crédito tributário para uma execução conjunta. Professor, mas a multa por eu não ter pago o imposto de renda, a multa não é um tributo, é uma sanção de ato ilícito, não é um tributo. Sim, mas para fins de execução fiscal e para fins de inscrição em dívida ativa, as multas que são referentes aos tributos passam a ser parte da dívida do tributo. Estranho isso, mas é o que diz o Código Tributar Nacional. Certo? As dívidas não tributárias ligadas à tributação, normalmente as multas e juros, elas incorporam-se à obrigação principal, que é pagar o tributo, como sendo parte do tributo, para fins de execução. Então elas são inscritas em dívida ativa junto com os tributos, e o que possibilita uma cobrança única. Você não teria que fazer uma ação de execução para cobrar o tributo, e uma ação de execução para cobrar as multas e juros. Não se justifica isso, não se justificaria isso. Até porque as multas e juros pelo não pagamento de um tributo são sanções administrativas que devem ser incorporadas ao próprio tributo para que seja executado num momento só, de uma forma só. Então, por uma questão até de economia processual, é que foi definido isso como sendo uma coisa única lançada em inscrita em dívida ativa para facilitar a cobrança judicial posterior. Ok? Bom, a dívida ativa, ela existe pela inscrição. Então, quem não pagou o tributo tem seu nome inscrito em dívida ativa com o seu valor devido. Então, é inscrito a dívida, o débito, que passa a ser um crédito ativo e o nome do devedor. Então, quem pratica esse ato é a repartição competente. Se for tributo federal, a Receita Federal que vai inscrever em dívida ativa. Se for um tributo estadual, a Receita Estadual vai inscrever em dívida ativa. Normalmente, são os auditores que se fazem, tratam desse trabalho, executam esse trabalho. E se for uma dívida de tributo municipal, é o município que tem que inscrever em dívida ativa. Então, cada órgão administrativo tributário de cada um dos entes da federação é que pratica esse ato de inscrição em dívida ativa. O que é essa inscrição? Para que ela serve? Ela é uma forma de controle de legalidade desse crédito. Professor, mas isso não aconteceu lá quando o tributo foi lançado? Já não houve um controle de legalidade? Já, já houve. Então, veja, o fiscal vai na empresa, detecta o fato gerador, informa o auditor. O auditor lança esse tributo devido e não declarado. Faz um controle inicial de legalidade. Notifica a pessoa para pagar. A pessoa não paga. É feito um novo controle de legalidade quando dá inscrição em dívida ativa. Então, na inscrição em dívida ativa, há um novo controle de legalidade desse crédito. Para que não haja uma execução judicial desse crédito de forma errada, equivocada. Vejam que a organização administrativa tributária tem uma preocupação muito grande com a legalidade da cobrança tributária. Tanto que ela exerce uma fiscalização acerca de uma declaração não prestada pelo contribuinte. Se descobre que o contribuinte não declarou e não houve um alto lançamento tributário, o fisco lança o tributo por intermédio dos auditores, notifica a pessoa para pagar. Se a pessoa não paga, ele inscreve essa pessoa em dívida ativa. E ao inscrever a pessoa em dívida ativa, o auditor novamente confere o valor da dívida, a origem da dívida, o devedor principal, os outros devedores se houver, o endereço, o domicílio fiscal. Então, há um controle muito forte possibilitando no futuro uma execução judicial dessa dívida tributária ou execução por parte do Estado desse crédito que ele tem para receber. É lógico que quando inscrito em dívida ativa, continua havendo presunção relativa de certeza e liquidez do crédito. Professor, o que é isso? Veja, o fiscal detecta que houve a omissão da informação, entrega essa informação para o auditor. O auditor lança o tributo. Quando lança o tributo, há uma presunção relativa de liquidez desse crédito, porque a pessoa pode impugnar administrativamente, ela pode discutir, ela pode duvidar, ela pode fazer exercício da sua defesa. Então, ela não precisa acreditar nas informações do fiscal e do auditor. Então, por isso que a presunção é relativa de certeza e liquidez. Quando dá inscrição em dívida ativa, novamente, e continua sendo incerta. Por quê? Porque a pessoa pode, ao ser executada judicialmente dessa dívida ativa, pode também embargar essa execução, alegando novamente tudo aquilo que ela entende ser o seu direito. Então, vejam que no âmbito administrativo sempre há uma certa incerteza. Por isso que a presunção é relativa de certeza. Não há uma presunção absoluta de certeza de que o Estado tem aquele crédito. Sempre é relativa. Porque sempre que houver possibilidade do devedor impugnar, recorrer ou embargar, se for já no processo judicial, é porque a certeza não é absoluta e sim relativa. Cai muito em concurso público e no exame da OAB isso. Depois, inscrito em dívida ativa. O crédito tributário é certo e líquido? Absolutamente certo e líquido? Não. A resposta é que é relativamente certo e líquido aquele crédito. Então, um tributo lançado e depois inscrito em dívida ativa, se não houver o pagamento, inscrito em dívida ativa, ele goza de presunção relativa de certeza, não presunção absoluta de certeza e liquidez. Por quê? Pelo fato de que é possível a gente defender o cliente dizendo que ele já pagou, que não é ele que está devendo, que aquele valor não é aquele correto, pode ser um valor menor. Então, sempre que houver possibilidade de defesa em relação ao contribuinte, a certeza do Estado em relação ao crédito continua sendo relativa e não absoluta, como se pressupõe após a inscrição em dívida ativa. Então, inscrição em dívida ativa, lavra-se um termo e expede-se uma certidão. Esta certidão de dívida ativa, pessoal, é como se fosse uma sentença do processo administrativo tributário. Presta atenção. Essa CDA, essa certidão de dívida ativa, ela apresenta o nome do devedor, ela apresenta o valor da dívida, a origem do crédito tributário devido, se tem aplicação de multijuros nesse valor. Então, vejam, inscrever em dívida ativa é uma parte do processo administrativo quase que no final e que possibilita a expedição de uma certidão. E essa certidão é o documento para a execução fiscal. Certo? Não se tem como protocolar um processo inicial, um processo protocolar, uma petição de um processo de execução fiscal, sem anexar, claro, que hoje eletronicamente, lógico, sem anexar essa certidão de dívida ativa. Porque o juiz vai dizer, tá, mas cadê a certidão? Cadê a sentença em âmbito administrativo de que essa pessoa deve esse tributo? E isso o juiz tem que apurar. Ele tem que exigir isso. Se houver uma ação de execução fiscal sem a certidão de dívida ativa, o juiz manda emendar a petição dizendo, ó, junte-se a certidão. Porque a certidão é a sentença no âmbito administrativo. Porque no âmbito administrativo é que se apurou pela fiscalização que havia um fato gerador, que havia uma obrigação tributária, que não houve o pagamento e que foi inscrito em dívida ativa. Aquele cidadão, aquela empresa. Baseado nessa inscrição em dívida ativa, lá vai ser uma certidão. E essa certidão, então, ela acompanha a petição inicial da execução fiscal. Mesmo que nós estamos saindo do processo administrativo fiscal e entrando no processo judicial fiscal, que é o da execução fiscal definitiva. Então, a expedição da certificação de dívida ativa é uma tarefa dos órgãos da administração tributária. Seja federal, estadual e municipal. Quem emite uma certidão de dívida ativa federal? O auditor federal. Quem emite uma certidão de dívida ativa estadual? O auditor estadual. Quem emite uma certidão de dívida ativa municipal? Que hoje tudo é eletronicamente elaborado, logicamente. É o auditor municipal. Legal? Então, dívida ativa, inscrição, né? Dívida ativa é igual a crédito tributário mais a inscrição. Definitiva do devedor. E aí se produz essa... Nessa inscrição em dívida ativa, olha o que precisa constar. O nome do devedor, nome do corresponsável, se tiver, domicílio tributário ou residência de um e de outro, o valor originário da dívida, termo, bem como o termo inicial e a forma de calcular juros demora se tiver previsão legal, origem do tributo, natureza tributária ou não tributária, se for origem tributária tem natureza tributária, fundamento legal da dívida, indicação de estar na dívida sujeita a atualização monetária, tudo isso tem que estar previsto em lei, data e número da inscrição em dívida ativa, e o número do processo que apurou, se foi num processo administrativo, o número do processo que apurou essa dívida. Então vejam aqui, pessoal, esses um, dois, três, quatro, cinco, seis itens, seis itens precisam estar presentes na inscrição em dívida ativa. Qualquer falha nessa inscrição torna a inscrição em dívida ativa irregular. E a certidão em dívida ativa, professor, vai constar destas informações? Sim. Por isso que a inscrição em dívida ativa tem que ser bem elaborada para poder depois produzir uma certidão em dívida ativa. Então, inscreve-se em dívida ativa com todas essas informações e depois emite-se uma certidão. E aí, nessa certidão, é um copia e cola da inscrição. Então, a inscrição em dívida ativa é um primeiro momento, a certidão em dívida ativa é um segundo momento, que complementa as informações. Legal? É possível protestar uma certidão em dívida ativa em cartório? Pergunta de prova e de concurso. É possível o protesto da certidão em dívida ativa em cartório? É legal, diz aqui. É legal a possibilidade. O STJ já viu isso. O protesto da CDA quando adequado o meio extrajudicial do programa, como um adequado meio para forçar o pagamento. Então, veja aqui. Artigo 1º da Lei nº 9.429, de 97. Veja que isso é antigo. Protesto é o ato formal e solente pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Inclui-se entre os títulos sujeitos ao protesto, certidão em dívida ativa, da União dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações. Então, está muito claro aqui que a CDA é importante. A correta emissão de uma certidão é importante que ela possibilita também um protesto judicial. Alguns prefeitos têm feito isso. Alguns governadores têm feito isso. Têm encaminhado ao cartório para protestar as certidões. Mas não era muito comum essa atitude dos prefeitos. Mas agora está acontecendo muito isso. Inclusive está sendo regulamentado nos códigos tributários dos municípios essa figura do protesto extrajudicial dos títulos de dívida ativa. No fundo, para que serve isso? Para forçar o pagamento. Imagina, a pessoa tem um título protestado, ela fica impedida de pegar dinheiro em banco, sei lá, de fazer concurso público, não sei se ativa, mas eu acho que sim, de participar de licitações, etc. Então, o que acontece? Se você tem uma dívida ativa ou o seu cliente tem uma dívida ativa, tem que alertá-lo de que é possível haver um protesto desse título. Alguns códigos tributários municipais e códigos tributários estaduais já estão prevendo também que a certidão de dívida ativa possa ser levada ao Serasa e SPC, esse controle do crédito. Vejam a complicação que está havendo atualmente. Então, antes disso, dessa nova lógica, a pessoa ficava devendo para a União e pronto, ficava lá durante alguns anos inscrito em dívida ativa, não pagava e não acontecia nada. Hoje, tanto a União quanto os estados e municípios têm se preocupado muito e o Tribunal de Contas da União e dos estados têm cobrado dos gestores municipais e estaduais, principalmente. Os tribunais de contas têm notificado os gestores para que tomem essas atitudes. Por que você não protestou essa certidão de dívida ativa? Por que você não levou para o Serasa e SPC, sei lá? Por que você não tomou uma atitude administrativa com finalidade de cobrança dos valores? Então, são esses os mecanismos colocados à disposição de todos os gestores atualmente para que possam cobrar de forma administrativa para depois tentar uma cobrança judicial. Caso a cobrança administrativa não dê resultado, o passo seguinte é a cobrança judicial. Mas vejam como é importante esses mecanismos aqui de cobrança ou de forçar o pagamento através dos protestos e inclusão nos sites. Bom, falamos do processo administrativo fiscal como sendo um processo que se inicia com a fiscalização, passa pela cobrança administrativa, passa pela emissão das certidões, da inscrição de dívida ativa e certidões. Mas vamos dar uma conferida aqui rapidamente sobre as diversas formas de processo administrativo fiscal que nós temos à disposição hoje no Brasil. O processo é uma sequência de atos. Tranquilo, né? Tem uma finalidade, né? Que no caso do tributário é para realizar e cobrar o tributo. Então, essa sequência de atos praticados pela administração tributária no sentido de fiscalizar e cobrar o tributo é o que nós chamamos de processo. Processo é uma sequência de procedimentos, né? De atos que são os procedimentos que compõem o processo. O processo administrativo tem como fim o pronunciamento final de uma autoridade administrativa decidindo acerca de um determinado ato. Então, o processo administrativo fiscal é de busca como finalidade futura, né? Uma decisão acerca de um crédito tributário que o Estado tem em relação a alguém. Se inicia pela fiscalização, aí abre-se o processo administrativo pela fiscalização. Esse processo, então, tramita no âmbito administrativo e a finalidade é decidir se a pessoa deve ou não deve. Em um sentido amplo, esse processo administrativo chamado fiscal ou PAF, processo administrativo fiscal, é o quê? É um ato de autoridade para reconhecer definitivamente a relação jurídica tributária, se a pessoa deve ou não tributo para o Estado. No sentido restrito, a gente vai ter que decidir qual é a espécie de processo. Então, nós temos cinco espécies de processo administrativo tributário previsto na legislação brasileira. cinco, no sentido restrito do processo, nós temos cinco espécies. Um sentido amplo é os atos praticados dentro da administração para buscar um crédito tributário, que se inicia, novamente, repito, pela fiscalização, pelo auditor, pelo auditamento do trabalho fiscal, pelo lançamento e inscrição em dívida ativa com emissão final da certidão para cobrar o tributo. Mas como se dá esses processos no sentido estrito ou restrito? Ele se dá de diversas formas, diversas espécies. Então, pode ser determinação e exigência do crédito, pode ser parcelamento, pode ser um processo de repetição de indébito, pode ser um processo de consulta e um processo de reconhecimento de direito. Então, aqui, nós falamos do processo no sentido amplo e no sentido restrito. A natureza do processo administrativo, ele é natureza jurídica administrativa, ele não é judicial. O processo administrativo fiscal, ele é uma atividade desenvolvida no âmbito da administração pública. Então, não envolve o judiciário. Portanto, ele tem inicialmente um caminho, uma obediência aos princípios da administração tributária. Então, o processo administrativo fiscal, ele é um trabalho feito pela administração tributária no âmbito da administração. Então, precisa respeitar a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência. Então, ele tem uma natureza administrativa e vinculado a esses preceitos legais. No entanto, diz aqui o slide, pode adquirir natureza jurisdicional. Claro, se houver judicialização do processo administrativo, vamos supor que o gestor público não obedeça aos ditames da lei durante o processo administrativo fiscal. O teu cliente, o teu contribuinte, ele poderá judicializar essa problemática. Certo? Vamos supor que no âmbito administrativo, o meu cliente quer produzir prova e eu peço para ele os documentos e vou juntar os documentos no processo administrativo. E o auditor fiscal que toca o processo administrativo resolve não aceitar a juntada de documentos e provas. Aí, o que eu faço? Eu entro com um mandado de segurança, por exemplo, contra o auditor e aí eu judicializo o processo. Eu tiro da esfera administrativa e levo para o processo judicial. Ou seja, a judicialização do processo administrativo impede ele de continuar percorrendo o processo administrativo. Então, a judicialização, em tese, vai eliminar o processo administrativo. pela importância, né, e pela... do processo judicial em detrimento do processo administrativo. Professor, existe um processo administrativo em andamento. Eu quero juntar provas. O auditor não quer receber as provas. Eu entro com um mandado de segurança. O juiz manda que o auditor receba as provas. Bom, então, o auditor recebe as provas fruto de um mandado de segurança e aí se encerra o processo judicial e continua o trâmite do processo administrativo. É possível isso? É possível isso. É possível que haja uma fuga momentânea do processo para a justiça e depois recutome o processo administrativo. Então, o processo administrativo, ele pode adquirir uma natureza judicial momentânea e depois retornar a sua tramitação normal. Acontece muito isso. Professor, o meu cliente quer receber um dinheiro que ele pagou indevidamente. Então, ele vai protocolar e abrir um processo administrativo de repetição de indébito no âmbito da Receita Federal. Ele pagou mais do que deveria pagar e se deu conta disso e quer receber de volta o dinheiro. Então, ele protocola um requerimento administrativo que dá início a um processo para restituir esse valor pago. Está demorando muito essa restituição. Aí ele pega e entra na justiça. Com o mesmo pedido. Faz uma petição de restituição, de repetição de débito no âmbito do judiciário. Bom, se ele ingressou na justiça pedindo a mesma coisa que ele ingressou na administração pública pedindo, aí, claro, que vai prevalecer o processo judicial tributário de repetição de indébito sobre o processo administrativo. Então, a decisão judicial é que vai importar agora. Aí, abandona-se o processo administrativo. A justiça informa, ou mesmo o advogado informa no âmbito administrativo que esse processo pode ser extinto, porque já há uma judicialização, uma atuação judicial acerca do mesmo objeto, do mesmo assunto, do mesmo tema no âmbito da justiça. Então, preste atenção nisso também. que essa aquisição de uma natureza institucional às vezes pode fulminar com o processo administrativo fiscal. Ok? Tranquilo até aqui? E aqui estão as espécies, né? A classificação dos processos administrativos fiscais que nós vamos só citar agora. E aí vamos encerrar essa aula de hoje deixando para a semana que vem a conclusão desse conteúdo. Quais são as espécies de processo administrativo fiscal em vigor no Brasil hoje? O primeiro deles de interesse do fisco, que é o da determinação e exigência do crédito. Leia-se aqui em outras palavras. Fiscalização e lançamento do tributo. Esse processo de fiscalização e lançamento do tributo é o PAF, é o processo administrativo fiscal propriamente dito, que determina, através da fiscalização, que houve um fato gerador e lança o tributo para que seja cobrado do contribuinte. Então, esse processo aqui que aparece com a letra A, é o processo de origem do fisco, de interesse do fisco. Então, é um processo administrativo fiscal que é o mais comum, que é o de fiscalização e lançamento do tributo. Quem fiscaliza? O fiscal. Quem lança, exige o pagamento do crédito, exigência do crédito? Ou auditor. Então, esse processo administrativo de fiscalização para lançar o tributo devido é o que nós chamamos aqui de determinação e exigência do crédito. E é o nome que é utilizado na lei, no decreto 70.235 e no decreto 75.74, que eu citei na aula passada, que são os que regulamentam esse processo em si. Nós temos quatro espécies de processo administrativo fiscal que são de interesse dos contribuintes. Agora, vejam, o contribuinte pode consultar a receita acerca de uma dúvida, pode pedir de volta um tributo pago indevidamente, aí chama-se, de repente, usando em débito. Consultar, a receita significa consulta. Buscar dinheiro pago indevidamente é um processo administrativo de restituição do valor pago indevidamente. O teu cliente, o contribuinte, pode pedir parcelamento de débitos tributários dele, pode, desde que haja uma lei prevendo parcelamento, e pode haver o reconhecimento de direito, imunidades, isenções e tal, que também dá origem a alguns processos administrativos atualmente no Brasil. Então, vejam que o decreto, anotem aí para a aula que vem, decreto número 75.74, regulamentou o decreto 70.235, de 1972, acho que é, ou 70, acho que 70. Esse decreto 75.74, ele regulamenta o decreto antigo, que tem força de ler, porque foi feito na época da ditadura militar, ele prevê esses três processos, determinação exigente do crédito, consulta e repetição de indébito. Também temos outros processos regulamentados pelo Código Tributário, que é o parcelamento e o reconhecimento dos direitos que também são previstos na Constituição, que são isenções, imunidades, etc. Então, pessoal, por hoje, nós temos aqui ainda, são 64 slides, nós estamos no slide 42, então, nós vamos iniciar na semana que vem os processos, esses processos administrativos em espécie, propriamente dito, vamos estudar determinação e exigência do crédito, como é que se desenvolve isso, as consultas, para que serve, a ação da repetição de indébito administrativa ou o processo da administração, processo administrativo da repetição de indébito, nós vamos ver na aula que vem, o parcelamento e o reconhecimento de outros direitos que são os direitos oriundos da Constituição, imunidades, ou previstas em lei, que são as isenções e não incidências tributárias. Está ok? Agradeço a participação de todos, essa aula vai ficar disponível na própria plataforma, para quem quiser assistir posteriormente, também vou já anexar ao YouTube, na minha página do YouTube, fica também disponível essa aula para quem queira assistir posteriormente. então, hoje vimos quem deve prestar informação para a receita, quais são as formas de aquisição dessas informações, quebra do sigilo fiscal, quebra do sigilo bancário, e a definição ampla do que seria um processo administrativo fiscal e também das espécies, no sentido restrito, quais são as espécies administrativas fiscais. A polêmica da quebra do sigilo bancário, vimos também até agora, então, eu peço que vocês assistam e leiam esses slides e assistam essa aula novamente, com calma, para que a gente possa trabalhar o restante desse conteúdo na aula que vem. Então, concluímos na terça que vem, para que na próxima terça-feira a gente venha já fazer a M2, ou seja, as atividades ligadas à M2. Bom dia a todos, obrigado pelos cumprimentos para o aniversário, fiquem bem, passem uma semana agradável, estudem, e se não se estuda, se carrega pedra, certo? Isso eu sempre digo para meus filhos, ou estuda ou carrega pedra, não que carrega pedra às vezes não seja bom também, mas estudar é mais fácil, certo? Uma boa semana, obrigado pelos cumprimentos, vamos em frente. na semana que vem, então, iniciamos na décima aula, o final do conteúdo dessa unidade 2. Um abraço a todos, fico à disposição, continuo à disposição, só vou desligar aqui a gravação e fico mais uns minutos à disposição de qualquer pergunta ou qualquer indagação. Ok? Obrigado a todos, um bom dia nesse 13 de outubro de 2020. Obrigado a todos.